Foi muito bom, porque pelo menos nós matamos um pouco da saudade que todos nós trazíamos dentro de nossos corações. Eu, Dona Benta, fiquei muito contente de encontrar tanto netinho, tanta netinha, assistindo aqui conosco as aventuras da nossa turminha. Ai, senhora, eu estou até com uma mão na garganta, viu? Foi tão bom a gente estar de volta que eu acho que mais um pouco e a gente não aguenta e vem aqui de novo contar mais histórias para essa gente toda. Foi um prazer inefável, incomensurável, invenenarrável, admirável. Eu diria mesmo nostálgico, não é, Dona Benta? Ih, me esconde! Chega de tanto rapapé e fala só, o que é isso? Emília, Emília! Nós estamos aqui para dizer que ficamos muito felizes de termos voltado e de ser demonstrado que fui a única boneca de fã no falante que virou gente. E que eu adoro vocês todos e que se não fossem as mãos de fada da minha Anastácia... Ai, Emília, você que é uma coisinha preciosa, viu? E nós todos amamos você. Você é a mais gostosa arteira que a gente conhece. Olha! Ai, mas foi tão bom a gente se reencontrar de novo aqui no sítio. Olha! Obrigada, senhor e senhora. Um beijo. Do biscoço. Um beijo. De Dona Benta.